Aqui é Rock'n'Roll, aqui é Gazi Esportiva, então grande noite pra você que acompanha o Gazi Esportiva. Pois é, você viu aí, ontem o Filipão abriu as portas para a chegada de Henrique Dourado, o ceifador, provável contratação do Palmeiras para a sequência da temporada. E já que estamos falando desse assunto, lançamos logo de cara a enquete pra você participar conosco. Quem é o melhor centroavante? Quem é o melhor atacante? Borja, Deverson ou Henrique Dourado? Pra você votar é fácil, é só entrar no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto, você pode participar também usando a hashtag Gazeta Esportiva e nós vamos ler o seu comentário ao vivo, aqui no programa. E tem ainda a opção de mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário, a sua opinião sobre o tema da enquete ou pergunta pra nós pelo WhatsApp. Adota aí o telefone, se você não estiver em São Paulo, né, DDD 11 994791633, vou repetir, 11 994791633. Não custa, né, lembrar que você pode gravar, você deve gravar com o celular deitado pra imagem ficar melhor. Cama, sofá é diferente. Também pode gravar deitado no sofá, na cama, no chão, no tapete. Fez deitado, entra. Fez deitado, entra. Aí a dica, rapaziada. Ó, como vocês já perceberam, né, você já percebeu, temos aqui Osma Garrafa e Alexandre Silvestre fazendo aí, né, o tutorial de como gravar um belo vídeo de WhatsApp. É isso aí. E sobre os três atacantes? Borja, Deverson ou Henrique Dourado? Tô curioso pra saber o que vai dar nessa enquete, você em casa também, e eu vou logo já meter uma polêmica aqui, Borja. Pra mim, Borja. Pra mim também. Ah, que bom. Não tem nem polêmica, concordei com você. É, que bom, que bom. Eu tava afastadão, não é? É, já entrou hoje. Vamos falar no programa, né? Claro. Vamos falar do Borja. Eu perdeu a graça, né, porque eu ia falar Borja também, parece que a gente combinou. Agora o Borja deveria... Como diria mestre Sampa... É, mestre Sampaoli. Mestre Alberto Reina. Borja! 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 Sampaoli! Você viu, ele meteu o Borja, eu Borja e você Borja. Borja. Tá bom, hoje tá bom aí pro mestre, hein? Hoje era dia. Como é que é? Olha, tem o nosso editor, chefe, é palmeirense. Ele tava assim, eu prefiro Henrique Dourado por causa dos pênaltis. Ele não perde pênaltis. Que bom que ele falou isso agora no ponto e não na redação, porque senão eu fui carroncaria, né? Bom, isso vai dar mais assunto, vai render no Gazeta Esportiva. Antes, vou fazer uma pausa, vai lá tomar um café, daqui a pouquinho a gente volta com tudo sobre esse jogo do Palmeiras e outras partidas da Libertadores. As informações dos jogos pan-americanos, as novidades do mercado da bola e as notícias, últimas notícias de Corinthians, Santos e São Paulo. É rapidinho. Até já. Estamos de volta pra falar da Libertadores da América e começamos com o duelo entre River Plate e Cruzeiro, que apesar do domínio dos argentinos, terminou sem gols. Isso foi a tentativa do Banco de falar em português com sotaque espanhol? Acho que se arrependeu no meio do caminho. No meio do caminho, não foi nem espanhol, nem português. Cadê a personalidade de Joel Santana? A verdade é que o resultado até que não foi ruim pro Cruzeiro, não. É, mas pior do que essa tentativa de falar o espanhol e ter desistido no meio do caminho foi o futebol que o Cruzeiro apresentou. Eu aqui já tive vários embates com o Celso, com o Flávio, de futebol pro resultado, de jogar pro regulamento, de trabalhar com o regulamento. Mas o Cruzeiro tem mais bola pra jogar, não podia ter se abdicado tanto do jogo. Teve esse lance aí, exceção a esse lance desse gol que não foi validado. O Cruzeiro não chegou nenhuma vez no gol. Foi uma proposta única pra se defender. E pode pagar caro, porque o Silvestre lembrava que na Copa Libertadores, diferente da Copa do Brasil, o gol qualificado. Ou seja, nenhum empate classifica o Cruzeiro diretamente. O novo 0x0 leva a decisão aos pênaltis e empate com gols classifica o River, não é isso? 1x1, 2x2, 3x3. Nenhum empate serve pro Cruzeiro. É por isso que eu discordo que o resultado seja bom, viu? Porque se pensa assim, empatou fora de casa, tudo bem. Só que você se toma um gol em casa no jogo da volta, você é obrigado a vencer a partida. Mas a ideia de que foi um bom resultado pelas circunstâncias. Pelas circunstâncias, sim. Considerando que o River, porque o Soares mandou lá na lua o pênalti que poderia dar vitória ao River Plate, o empate acabou sendo de bom trabalho. E o que passa na cabeça do Henrique e da boleirada, no modo geral, agora sabe que tem o VAR. O VAR, muitas das vezes, tem acertado, tem criado muitas polêmicas. Mas o cara puxa a camisa do cidadão dentro da área, no final do jogo. Muita burrice, né? É assim, eu estou dando pênalti contra o meu time, pô. Aí é burro. E os árbitros ainda perdem tempo avisando os caras, ó, se puxar, vou dar pênalti. Ó, segura os canteios aí, vou avisar, hein? Puxou, empurrou, é pênalti. E o cara vai lá e puxa a camisa. Não é por falta de aviso. É, é burrice mesmo. Ô Henrique. É, pisou na bola. Terminou ontem a maratona do Palmeiras longe de casa. Após quatro partidas fora de São Paulo, o balanço foi bem ruim, com duas derrotas e dois empates. Contra o Guadalho Cruz, após um início de jogo bem fraco, o Verdão se recuperou e escapou de sofrer o quinto revés na temporada. O Garrafa acompanhou esse duelo em um bar perto do Allianz Parque. Ah, no barco. E nos conta como foi essa partida e a reação da galera. Vamos ver. Salvou o Palmeiras, né? Que convenhamos. Tá perdendo por 2 a 0, com 20 minutos de jogo. Poderia ter tomado 3 a 1. O Everton pegou um pênalti. É um Palmeiras que a gente não reconhece depois da Copa América. Mas esse sim foi um resultado de empate importante para o Palmeiras, né? Se a gente analisar o resultado de 2 a 2... Não só pelas circunstâncias. Não só pelas circunstâncias. Acho que pela circunstância e pelo próprio resultado. Por tudo. O Palmeiras vem para jogar pelo empate e acho que vai golear os caras aqui. Agora quase uma catástrofe e a nota positiva foi o resgate do Borja. Não votei no Borja no início do programa, na enquete, por conta do gol, mas porque eu acho ele, eu considero o Borja o melhor desses 3 atacantes aí. Do Dourado, do Davidson. Para mim o Borja joga mais que ele. E o Palmeiras precisa de um 9 à altura do time, gente. Porque um time que tem 2 por posição, como tem o Palmeiras, né? Não tem um 9 competente. Não está à altura. Seria o Borja, não está sendo... O Palmeiras tem 3. Não, tudo bem. Mas assim, todos os que estão lá não estão à altura, na minha opinião, do nível do Palmeiras. A não ser o Borja, que era uma estrela a ser contratada. Todo mundo queria o Borja. E ainda assim, ele é o artilheiro do time. Desde que ele chegou, foi o cara que mais fez gols. Sim. Mas ele, o William e o Bruno Henrique. Até antes de falar do jogo, da situação do Palmeiras, já que o assunto é a possibilidade da contratação do Henrique Dourado, o Palmeiras está... Como é que está esse negócio? Gastando dinheiro à vontade, ninguém está sendo cobrado. O Palmeiras gasta, gasta, gasta. Centroavante, contrata. E quanto que pagou nesses caras todos? E vamos lá, agora vamos trazer Henrique Dourado. Henrique Dourado, será que é a solução? Está com inveja? Não, não é questão de inveja, Celso. É falta de planejamento. Você já está numa fase, Silvestre, numa fase de mata-mata de Copa Libertadores, e você está buscando um centroavante. Isso é má administração. Tem que ser cobrado, Celso. Eu discordo de você. Olha o valor que pagou pelo Borja. Isso. Era o principal jogador da América ou não era? Tá ok. Era. E depois? O Daverson também não era um bom jogador? Sim. Não tem o Willian que se machucou? O planejamento foi feito. É que às vezes a aposta não dá o resultado que você espera. Mas aí... O que gastou com o Daverson? O Corinthians gastou 42 milhões por quatro. Mas tem que cobrar o jogador nesse caso. Espera um pouco. Não, diretoria tem que ser cobrada. O que gastou com o Arthur Cabral? O que gastou com a permanência do Daverson, que tinha proposta para ir na China? Vai lá, até mesmo com o Borja. Por que não pega então um guerreiro? Investe no cara certo. É a movimentação de dinheiro que me chama a atenção. Mas você concorda que poderia também contratar um guerreiro e de repente não fazer gol? Não dá certo. Isso é do risco. Mas espera um pouquinho. Mas você tem Arthur Cabral. Os nomes foram bons nomes. Você tem Arthur Cabral, Daverson e Guerreiro, você aposta em quem? Mas todo mundo queria o Borja. O Palmeiras foi lá e pegou o Borja. Não, o Borja ok, mas eu estou dando um exemplo. O Borja que não viu. Que o Borja adaptou. A guarda, Borja. Gente, presta atenção. Onde eu estou querendo chegar é a movimentação financeira. No Palmeiras tem movimentação financeira estranha que eu falo que a conta não fecha. Isso foi lembrado. Ok, não sei se o Henrique Dourado é a solução de todos os problemas. Estamos falando de Henrique Dourado. O Palmeiras está indo para a fase de quartas de final. Então, gente, tem que refletir. Outra coisa, o resultado. Ponto positivo. O Filipão mostrou que tinha coisa que não estava legal. Sacou o Lucas Lima. Sacou o Daverson. E recuperou o Borja, cara. Você tem um cara que é artilheiro da Libertadores em duas vezes. Como é que você não está usando? Não sei se recuperou. Deu uma corda linha nele. Não, mas você tem que usar. Você tem que usar. É, mas às vezes também tem a questão psicológica. Tem a adaptação. Tem um monte de coisa. É parte do técnico. Também. Mas faz tempo já vai o... E sinal... Mas ele, mas ele, se você pegar, ele é o arte desde que ele chegou, é o cara que mais fez gols no Palmeiras. Pelo Palmeiras o melhor. E sinal amarelo ligado, gente. O Rodolfo lembrou bem aqui nos últimos quatro jogos. São dois empates. Empates com o São Paulo. Empates com esse time fraquíssimo do Godói Cruz. Isso tem que ser levado em consideração. O resultado, sim, é bom. Dois a dois fora de casa. O Palmeiras vai se classificar. Mas você está pensando lá na frente, não em Godói Cruz. Então são dois empates. Com o São Paulo e o Godói Cruz. Não dá para ter apagado contra o Godói Cruz. Derrota para o Ceará e eliminação para o Internacional. Com todo o badalado. Sinal ligado. Não é para a próxima fase. A gente pensa Palmeiras e projeta-se Palmeiras grande. E só para fechar, o Rodolfo lembrava aqui. Ontem a torcida organizada do Palmeiras que lá em Fortaleza jogou pipoca nos jogadores. Ontem, lá na Argentina, só a organizada pedindo as saídas. De Lucas Lima, Deiverson, chamando de pipoqueiro Dudu. Os caras não foram para a responsabilidade nos pênaltis. Sobrou até para o Moisés. O Filipão falou na coletiva. É que bom. Ameaçaram o Moisés de morte e ele está indo embora. E aí a torcida comum do Palmeiras também estava na Argentina. Foi contra a torcida palmeirense. E o Palmeiras está se avizinhando. Vai passar por essa baba chamada Godói Cruz. Está se avizinhando de fase importante contra grandes. O Palmeiras precisa dar uma acertada. Não está legal. Essa paranoia aí só faz mal para o Palmeiras. É verdade. Também acho. Só muito mais prejudica do que ajuda. E você participa do programa com a gente pela hashtag Gazeta Esportiva. A gente já vai ler alguns comentários que chegaram para nós. Vamos ver? Veja só. Esse é o Donadon. A Dilson Donadon. Donadon, né? Briga boa entre Deverson, Borja e Dourado. Para mim, se juntar os três não dá um. Para, que exagero. Lembrando que Dourado já jogou e mal no próprio Palmeiras. Mas também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. O Mataruco. É isso mesmo? Isso. É isso? Tá bom. Palmeiras empatou na sorte. Segundo jogo é eliminado. Vou louco. É assim misto o Mataruco. Fabiano. Muito bem acompanhado ali. Para mim, Borja é melhor, mas precisa ter mais concentração nos jogos e confiança, diz o Fabiano. Também concordo que falta confiança para o Borja. Dá essa confiança para o cara. Geraldo. Boa noite, pessoal. Se a enquete fosse quem é o pior, sem dúvida, o Deverson é o Geraldo de Carapicuíba. Mas vocês não concordam que, tirando o Borja, que não jogou tudo que se esperava dele ainda, dos outros dois, não estão à altura do nível que o Palmeiras montou de dois anos para cá, para ser o centroavante. Sim, claro. Deverson é mais ou menos. Enche o saco, belisca zagueiro. É um cara carismático, faz gol. Tudo bem. O Dourado é um rapaz também que, às vezes, é meio caneludo. Vamos falar a verdade. Mas quem tem esse cara, esse nove ferrado? Esse nove sensacional. Verdade. Pelo que tinha no mercado, o Palmeiras foi bem. Bom, e nessa terça-feira também tivemos o Brasil em campo pela Copa Sul-Americana. Fluminense do Fernando Diniz foi a Montevidéu encarar o tradicional Penharol e voltou de lá com uma excelente, mas um excelente resultado na bagagem. Duas coisas só para acrescentar. Daí saiu o adversário do Corinthians, o Corinthians aos passar, e o técnico do Penharol só disse uma coisa, que esse Fluminense é melhor que o Flamengo. Joga mais bonito que o Flamengo. Joga mais bonito que o Flamengo. Eles enfrentaram o Flamengo na primeira fase. É, não tinha que falar nada disso. Você gostou? Você gostou? Desempenho e resultado. É, desempenho e resultado. Confesso que não assisti esse jogo, estava acompanhando o Palmeiras. Só que o gol do Penharol aconteceu como? No finalzinho, né? É, esse gol. Eu sabia, eu sabia. No finalzinho. Esse era o momento de trazer o 2x0. Ele está que nem o VAR. Ele procura alguma coisa para criticar o Fernando Diniz. Era o momento de trazer o 2x0. Ou o São Paulo. Ou o São Paulo. O senhor procura... Ex-volante, independente. O senhor procura um pelinho ali para retomar. Era o 2x0, era praticamente classificação, Tim. Futebol equilibrado. Não, é o kamikaze. Vamos, eu quero mais. É a gula. É a gula. A gula é um dos sete pecados capitais, hein? Muito calma. Eu torço muito. Você que eu diga, hein, garrafo. Você que eu diga, hein, filho. Está falando com conhecimento de causa. Fato. Vamos falar da cerimônia. Eu cometo outros pecados. Você, eu não sei, Celso. É, eu sei quais são, mas vou me manter em silêncio. Abertura dos Jogos Pan-Americanos, a cerimônia, né, acontece nesta sexta-feira em Lima. E quem promete fazer bonito é a equipe brasileira de judô, que contará com 14 atletas disputando medalhas, com o destaque para Rafaela Silva e Felipe Kitada. Ou Kitada. Está chegando o Pan-Americano e alguns desses atletas vão representar o Brasil nos jogos que acontecem em Lima, no Peru. Para essas feras, é a oportunidade de dar a volta por cima ou confirmar a hegemonia no esporte. E tem muito suor derramado durante o período de preparação. Não são nem dois, nem quatro. Acho que é a vida inteira, né, porque muitos atletas até acabam a carreira e não conseguiu classificar para uma Olimpíada, para um campeonato mundial. Então, é muito difícil falar assim que um atleta trabalha quatro ou dois anos. Esse ranking mundial tem que estar entre os 18 melhores do mundo. Então, não é nada fácil. Tem que ser o melhor do seu país e estar entre os 18 melhores do mundo, acumulando pontos entre as competições internacionais contra os melhores. Rafaela Silva e Felipe Kitada são os principais nomes do judô brasileiro. Felipe, ouro em Guadalajara em 2011, não vai ao Pan-Americano que começa nesta sexta-feira. Mas, Rafaela Ouro, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, tem a responsabilidade de representar o esporte individual que já trouxe 97 medalhas em jogos pan-americanos, sendo 25 ouros. A gente está sempre trocando, ela me perguntando e eu falando, não, você é um bebezinho que eu tenho de judô, tu não tem nem de idade. Então, a gente fica brincando ali, mas na hora do tatamele, a gente está sempre tentando uma ajudar a outra, porque acaba que quando a gente chega na competição, a gente está em busca do mesmo resultado, do mesmo objetivo, que é a medalha nas competições. E no fim, toda a experiência e envolvimento dos atletas com a equipe do judô brasileiro pode trazer algo diferente para a Rafaela Silva e também para o Felipe Kitadai. Ouro em Grand Prix, eu tenho, o grande lá eu consegui que eu não tinha, os jogos pan-americanos ainda estão lá, um ponto de interrogação. Então, é um dos meus objetivos, é ir trabalhar bastante para estar aí com essa medalha em Lima 2019. A conquista dela é milhões de vezes maior que a minha e a Olimpíada é o sonho de todos. Espero conquistar a minha de ouro, eu já tenho uma de bronze, né? Espero conquistar de ouro em 2020 para igualar ela, passar, aí sim eu posso dar uma sacaneada com ela, mas por enquanto ela está na vantagem. Aí tem que sonhar alto. E ainda falando em PAN, hoje tivemos o início das competições em Lima. O repórter Fernando Gavini nos conta o que está rolando por lá. A abertura oficial dos jogos pan-americanos é só na sexta-feira, mas a competição já começou para o Brasil. Na manhã desta quarta-feira, Thiago e Oscar do vôlei de praia derrotaram os costarriquenhos Alpizar e Valenciano com muita facilidade por 2 a 0. Foi realizar um sonho e aí a gente conseguiu curtir tudo, todo momento, momentos difíceis, momentos brilhantes, sabe? Foi bem legal mesmo, assim. O próximo jogo é contra o Uruguai, que é um time que joga o circuito mundial, que porém já tem mais informações, então a gente já vai entrar um pouco mais com uma estratégia definida. Mas são times muito bons, Cuba e Uruguai são times fortíssimos, jogam Copa do Mundo, que jogam tudo. Depois da estreia masculina, Carol Horta e Ângela também jogaram. E a vitória delas foi ainda mais tranquila sobre Charles e Valenciana de Ilhas Virgens. A gente conseguiu dar o nosso melhor, fazer o que a gente estava proposto a fazer e eu acho que por isso que conseguiu fluir, conseguiu ser tão bom a nossa estreia. Eu amo o que eu faço, acredito que é um dom que Deus me deu e o objetivo é sempre mesmo manter o foco, a serenidade, independente do adversário. E é o que eu sempre falo para a Carol, vamos manter, vamos olhar para o nosso time. Além do vôlei de praia, o Brasil tem mais um compromisso nesta quarta-feira. Às 10h30 da noite, a seleção brasileira de handball feminino estreia aqui nos Jogos Pan-Americanos contra Cuba. É o início dos Jogos aqui em Lima, reunindo as principais estrelas do esporte nacional. Entre elas, a ginasta Jade Barbosa, com quem a gente conversou. Participar dos Jogos Pan-Americanos tem um sabor especial para a Jade Barbosa. Afinal, foi nessa competição que, aos 16 anos, ela se tornou conhecida do torcedor brasileiro. O meu primeiro Pan-Americano foi em Rio 2007, né? Assim, foi muito especial para mim, não só para a Jade, mas para a ginástica toda. A gente ficou conhecido pelas pessoas do Brasil pelo Pan. E a partir daquele Pan, tudo mudou para a gente. Hoje, a ginasta tem a responsabilidade de comandar um grupo de meninas bem mais novas que ela. Lorraine Oliveira tem 21 anos, Flávia Saraiva, 20, Caroline Pedro, 19, e Thaís Fidelis, 18. Tentar orientar em algumas coisas durante o treino e acalmar na hora que precisa, brigar na hora que precisa também. Como a gente já passou por essas coisas, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. As meninas entram em ação a partir deste domingo, quando acontece a disputa por equipes e as classificatórias por aparelho. Só a partir deste dia é que será possível imaginar até onde essas garotas lideradas pela agora experiente Jade podem chegar. A gente sempre tenta o melhor resultado por equipe, para a gente é muito importante. Você mostra que a equipe não vive de um ou dois talentos, que o esporte está bem forte dentro do Brasil. Boa sorte para as meninas da ginástica olímpica. É hora do nosso giro de notícias. Vamos nessa. Começamos falando mais de esporte olímpico. Na madrugada desta, terços brasileiros Felipe Lima e João Gomes fizeram uma dobradinha no Mundial de Esportes Aquáticos ao conquistarem as medalhas de prata e bronze, respectivamente, nos 50 metros peito. Essa foi a primeira vez na história que o Brasil colocou dois atletas juntos no pódium de um Mundial da categoria. O lutador brasileiro Anderson Silva, ex-campeão dos pesos médios do UFC, tornou-se cidadão americano e participou de uma cerimônia de naturalização ao lado dos filhos Kaori e Kalil. Os três fizeram o juramento e cantaram o hino dos Estados Unidos em evento realizado no Los Angeles Convention Center. Alguma coisa a declarar sobre eles? Não, né? Sejam felizes lá. Sejam felizes nos Estados Unidos, na terra do tio Sam, né? Bateu uma vontadezinha de ser pacheco e criticar, mas deixa passar. É direito dele, vai. Eu acho que é direito dele mesmo. Eu tenho dupla cidadania também, sou ítalo brasileiro, então deixa quieto. Então, então, né? Você ria, é verdade, cara. Eu falei nada. Gostou ítalo. Vamos lá, vai. No mercado da bola, temos a confirmação do retorno do zagueiro Vitor Hugo ao Palmeiras. Especula-se que o Verdão pagará a Fiorentina 5 milhões e meio por 100% dos direitos econômicos do jogador. Ele passou hoje por exames médicos e deve ser anunciado nas próximas horas. Vitor Hugo voltando, eu não lembro quanto ele foi. É a tal da movimentação, aí duas coisas a gente separa, né? O Vitor Hugo, primeiro que é um bom zagueiro, segundo que é um ótimo entrevistado, um belo personagem. Isto colocado, a gente volta lá atrás quando a gente fala da tal movimentação que a conta nunca fecha. Foi o Ricardo Goulart, veio da China por um preço, se machucou, foi vendido por um valor superior. Tem umas coisas que eu não consigo entender. Aí o Vitor Hugo sai, é vendido e volta. Outro dia, né? Mas aí a conta não fecha pra você, Garrafa. Não, se tivesse... A conta fecha... Não, você que não tá entendendo a ironia. A conta fecha pra outras pessoas. Vai, volta, comissão que vai, comissão que vem. Mas pensando em planejamento, olha só, estão fazendo uma aposta num jogador que já deu certo no Palmeiras. Tá voltando, é bom zagueiro, já foi testado lá, porque Edu Dracena tá, né, pode encerrar a carreira a qualquer momento. Já tá virando a curva do ponto de vista de idade mesmo, de, enfim... Tá, já tá pensando nessa possibilidade, muito provavelmente. É, o Palmeiras precisa de um atacante, né? Você vai pegar o dinheiro, tudo bem que lá tá sobrando, que legal que sobra. Mas, Celso, a movimentação é estranha. O dia, se eu tiver alguma coisa além disso, eu trago pra vocês, não tem. Mas isso aí não é só no Palmeiras, né? Esse papo do jogador sair, ficar meses e voltar, é muito comum... Movimentação é estranha. Mesmo eu, olha o Gil no Corinthians. É uma movimentação estranha. Estranhíssima. Eu não consigo admitir, eu não consigo admitir, comprar um carro por um preço, carro a massa, eu vou lá e vendo ele pelo valor mais caro. Velho, foi o que aconteceu com o Ricardo e o Lar. Dinheiro vai, dinheiro vem, dinheiro fica pelo caminho e assim caminha a humanidade. Eu compro um carro novo pra vender ele e ele, conservadinho, perto do preço, a depreciação é enorme. Mas no caso do Goulart, na verdade, o Palmeiras não, ele tava emprestado, né? É que ele voltou ganhando mais do que ele ganhava. É, a conta não fecha, né? Tudo bem. O atacante brasileiro Luiz Felipe, é Felipe com P-H-E-L-L-Y-P-E, do esporte de Lisboa, que está na mira do Flamengo. Segundo o jornal A Bola, a diretoria do clube português só aceitaria negociar o atleta por 10 milhões de euros. O jogador de 25 anos marcou 17 gols em 36 jogos disputados na última temporada. Bom, Jesus deve saber o que está a fazer com este gajo brasileiro. Glória a Deus. E é claro que vamos falar de Neymar Júnior a pedido do Flávio Prado. Flávio Prado liga pra ele. E aí, vocês vão falar do meu queridinho e tal? Assim, vamos. Qual que é a bomba de hoje? Ele desceu do avião. Não, mas é interessante. De acordo com o jornal italiano, o Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo deu o aval para a contratação do brasileiro pela Juventus. O craque português afirmou acreditar que os dois podem se dar muito bem em campo e que o possível reforço poderia ajudar a velha senhora a conquistar a Liga dos Campeões da Europa. Tecnicamente não se discute, Celso. Você já imaginou Neymar, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa? O Neymar se encaixa em qualquer time do mundo. Qualquer time do mundo. O problema é ele querer se encaixar. E outra coisa... Mas é a briga de egos aí. Eu mudei a nacionalidade do Mundo Deportivo, que é espanhol e eu falei italiano. Italiano é a Gazeta do Esporte. Quando o assunto é Neymar, tudo pode ser bagunçado. O futebol, os três juntos, tem tudo para dar certo. Agora, depende do ego, Cristiano Ronaldo e Neymar. Não vejo problema de ego como o grande entrave. O problema é saber o que o Neymar quer. O que o Neymar quer. Aqui eu não sou um idiota. Eu acho que ele quer sair do Paris Saint-Germain. É isso. Ok. Ele quer, mas sabe, está sempre arrumando uma confusão. O Neymar, o que ele quer para a carreira dele. Ele já está indo para a terceira Copa do Mundo. Passou duas, o cavalo está passando. Em termos financeiros, ele está totalmente consagrado para a quinta, décima, oitava, trigésima geração dele. Agora, como profissional, Copa do Mundo tem alguma? Não. Título de bola de ouro, melhor do mundo? Não tem. Mas será que essa não é uma expectativa nossa e talvez não dele? Ah, ele trocou o PSG, o Barcelona pelo PSG com qual intuito? Pode ser, talvez pensando nisso. Mas será que isso é uma prioridade na vida dele? Talvez não seja. Para o Cristiano Ronaldo era. Sim. Cada vez que ele via lá o Messi levantando para receber o prêmio e ele lá esperando, via a cara dele tipo, que saco. Você sabe o que falta para o Neymar, na minha opinião, é a obsessão daquele atleta que quer ser o top. A gente vê isso no tênis, vê na Fórmula 1. No Cristiano Ronaldo. O mesmo no futebol. Mas o Celso fez uma colocação que pode ser pertinente. O cara tem que devorar futebol, pensar só em futebol e depois ele vai fazer os planos. Mas talvez não seja, como disse o Celso, mas talvez não seja a prioridade dele. A prioridade dele. Mas nenhuma. Talvez. Ele não demonstra essa vontade. Talvez o grande prazer do Neymar. Seja aproveitar o dia. Seja aproveitar a noite, o glamour. E dá para aproveitar os dois, né, filho? E é novinho ainda, pai. Aí joga uma bolinha lá, tal. Aquelas escapadinhas, né, Thiago? Mas eu acho que a gente é que se frustra com uma coisa. Sem estourar o cheque especial da pessoa, não dá para aproveitar. Acho que a frustração, entre aspas, é mais nossa do que dele. Pode ser, Celso, mas no caso do Neymar, o Garrafa falou uma coisa que eu concordo com ele. Pô, ele mudou de clube pensando em ser o melhor do mundo, pensando em ser protagonista, pensando em chegar bombando em Copa do Mundo. Então, não combina. Eu entendo o que você está dizendo, mas não combina no caso do Neymar. Bom, se a Juventus conseguir contratar mesmo o Neymar, podemos ter mudanças na lista dos clubes mais valiosos do mundo, segundo a revista Forbes. Lá no site gazetesportiva.com, temos uma galeria com os cinco primeiros colocados desse ranking, que é liderado pelo Real Madrid, avaliado em 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Em seguida, aparecem Barcelona, Manchester United, Bayern de Munique e Manchester City. Já sabe, né? A matéria completa você acessa lá no site gazetesportiva.com. Querem falar alguma coisa sobre esses valores absurdos e tal? Ah, isso aí é com o pessoal lá do Palmeiras dar a conta e eu não consigo fechar essas contas ainda. Muita grana pra mim, viu, Celso? Estamos em outro patamar. Eu virei dia 20, caiu vale e tal, deu uma certa adiante. Não vou mexer com o dinheiro. Você vendeu aquele vale da alimentação? Não, não. Não, não. Eu tenho sete contas lá pra gastar ainda. Ah, e ontem a Federação Paulista de Futebol realizou uma homenagem pra algumas atletas que estiveram na última Copa do Mundo feminina. O repórter Adriano Dove acompanhou tudo por lá. O evento foi na sede da Federação Paulista de Futebol. A chilena Cláudia Soto e a argentina Soli James, jogadoras do Santos, foram algumas das homenageadas. A maioria foi de brasileiras. Apesar de eliminadas nas oitavas de final da Copa do Mundo, a campanha da seleção verde-amarela mereceu elogios. Especialmente por ter batido de frente contra as seleções como França e Austrália. Parabéns pela atuação de cada uma no Mundial. Parabéns pela atuação de vocês nos seus clubes. Parabéns por representar o futebol paulista como vocês representam. A gente tem muito orgulho de vocês e muito orgulho das equipes que disputam o campeonato paulista, de todas as atletas, de comissão técnica, de suas diretorias. A entidade lançou também a tabela da segunda fase do paulista feminino. E fica a pergunta, será que o cenário do esporte no Brasil vai melhorar? E claro, com mais apoio e incentivo a todos os profissionais? Aos poucos a federação vem fazendo o papel que uma federação precisa e escutando as atletas. Isso eu acho que é primordial para que qualquer projeto dê continuidade. Mais do que a medalha, que óbvio é importante, foi o espaço que eles não deu. Porque dificilmente a gente encontra isso, de ter esse espaço para as atletas poderem interagir e trazer também o que é de positivo. As jogadoras comentaram também sobre a saída de vadão do cargo de técnico da seleção brasileira. Esse momento seria propício para novas ideias e conceitos, quem sabe, até uma treinadora do exterior. Eu não sei quem vai vir, já começa por aí, as pessoas cogitaram muito que a pia lá de fora viria. Legal, bacana, importante ter uma treinadora com o peso dela. Mas e dentro do país? A pessoa que vai vir, ela está sabendo o que está acontecendo com a modalidade? Ela está envolvida? Ela está sabendo nos seus estados, no campeonato brasileiro, como é que ele é? Então a gente tem que ter um cuidado com isso também. Não cabe a mim falar do trabalho do vadão, muito pelo contrário. É um cara que particularmente me fez crescer também como jogadora, como pessoa. Eu aprendi muita coisa com ele, porque é uma pessoa que me fez o bem. Me segurou em vários momentos ali, em época de que a Cris não dá mais, a Cris está mais velha. E ele segurando, não, ela resolve. Então tem isso, tem essa gratidão por ele. Mas é sempre difícil a gente ter que opinar sobre uma decisão que veio de lá de cima. E voltando para falar dos marmanjos, especificamente do Corinthians, ocupando apenas a décima posição do Brasileirão, poucos corintianos escondem que a maior chance do clube ser mais uma vez campeão na temporada é pela Copa Sul-Americana. Uma competição bem diferente dos campeonatos disputados aqui no Brasil. Por isso, está todo mundo bem ligado lá no CT Joaquim Grava. A chavinha está virada. O foco agora é a Copa Sul-Americana. Sabemos o quão diferente é uma Sul-Americana, uma Libertadores para um brasileiro. Então, um jogo mais pegado, onde a gente tem que ter o máximo de tranquilidade possível, fazer nosso futebol, não cair em catimba, em brigas, para poder não prejudicar a equipe. Competição diferente contra um adversário teoricamente cascudo, que não está entre os mais conhecidos, o Montevideo Wanderers. Sempre difícil enfrentar time uruguai. Esse time é guerrido. É um time que sempre dão a vida. Ainda mais por não ser um dos grandes. Com certeza, eles vão dar a vida contra o Corinthians. É a oportunidade deles de aparecer para o mundo e talvez se empregar em alguma coisa melhor. Então, vai ser muito difícil. É mata-mata, oitavas de final, com jogo de ida amanhã, às 9h30 da noite, na Arena de Itaquera. Sabemos o quão importante é o primeiro jogo. Acho que o primeiro jogo é o jogo mais importante, independente se é dentro ou fora de casa, porque é aquele resultado que vai te dar mais tranquilidade ou você vai ter que se expor um pouco mais para poder buscar o resultado. A quarta-feira foi assim, de portões fechados para imprensa aqui no CT Joaquim Grava. Mas a tendência é que o Corinthians não tenha novidades para o duelo de amanhã. Pelo que acompanhamos na atividade da última terça-feira, Fábio Carilli deve levar a campo o time que enfrentou o Flamengo no domingo, com Cássio no gol, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Gabriel e Júnior Urso, Pedrinho, Sornosa e Clayson e Wagner Lodge. Tem que ganhar bem do Montevidéu, o Andres jogando em Itaquera. É, em Itaquera e um detalhe interessante, né? No começo da reportagem falava-se da possibilidade do Corinthians com chance na Copa Sul-Americana, mais um título. Entendo que se se confirmar essa possibilidade, né? E se isso se tornar realidade, eu acho que o ano para o Corinthians ele terminaria razoavelmente bem. O Caribe chegou, mudou mais de 15 jogadores, está formando um novo time, demorou um pouco para ajeitar. Se ganha um paulista, uma Copa Sul-Americana, vaga direta para a Libertadores, com tudo que passou no ano, o ano ficaria legal para o Corinthians. Eu acho que o caminho é esse mesmo. É Copa Sul-Americana no brasileiro, no máximo, se der uma boa engrenada, tudo bem que estamos falando do Corinthians, né? O peso da camisa, mas é para brigar por vaga na Libertadores ali. Já na Sul-Americana, você pode ser campeão, aspecto financeiro e vaga direta. O foco é Libertadores. E possibilidade de estar nesse Mundial de clubes da FIFA de uma outra maneira que não seja ser campeão da Libertadores. O que vão perturbar... Não sabemos ainda como é que eles vão montar, né? É, mas muito provavelmente eles vão dar uma vaga para o campeão da Sul-Americana, outras três, quatro vagas. Se aventou essa possibilidade, sim. Existe. Vai garantindo a vaga, que nem no campeonato mundial de 2 mil, já garante a vaga agora para não ter problema, em 2 mil... Outra coisa, os caras não se matam no Brasileiro pela tal vaga na Libertadores. Não estou falando, os caras não se matam pelo G4. Tem gente que fala, salvou o ano o G4. Imagina você chegar a Libertadores com o título. Ganhando o título. Vai ter que fazer o resultado aqui, bem feito, né? Porque é time Uruguai, por mais insignificante, entre aspas, que seja o Wanderers, é Uruguai, é Catibeiro, o jogo da volta é lá, então tem que fazer um placar bacana. E o Carilli tem um ótimo aproveitamento quando o assunto é mata-mata. Vamos para mais alguns comentários que chegaram para nós pela hashtag Azia Esportiva. Põe aí na tela, Rodolfo. Vamos lá. O Luiz... Henrique, Henrique deve ser, né? Corinthians vai dar a volta por cima e chegar na liderança com o futebol quente. Hum, aguardem. O que seria esse futebol quente? Daniel, mais uma vez os chineses sendo espertos para cima dos times brasileiros. Só emprestam os jogadores para os brasileiros recuperá-los. É o que diz o Daniel. O que mais nós temos aqui? Barcos ou Hernan Barcos? Não, claro que deve ser um Hernan Barcos fake, será? Garrafa, está com dor de cotovelo, hein? Henrique era rei no Flamengo. E aqui não serve? É, batedor de pênalti, está bom. Cada um se contenta com o perfume que mais gosta, né? Vamos fazer mais um. Olha só o Éder. Com todo o respeito, mas o Evair com uma perna só. Era melhor do que Henrique Dourado, Borja, Davidson, juntos. Ederdex, como é que é? Ederdex, né? É, Éderdex. Éderdex ali, Éderdex. Éderdex. Ah, está isso aí, é o gosto de cada um. Eu falo patamar alto. Palmeiras, você tem que passar a régua, né? Lá em cima, cara. Não, se contentar com Henrique Dourado, velho, Parei, mas o Celso matou. Não tem mais. Tem um e meio, dois aí no futebol brasileiro, jogando fora, inclusive. Diferentemente do passado. Falando em passado, né? Um jornalista que tem uma história bonita no jornalismo esportivo, morreu ontem e aconteceu hoje o velório do Jorge Soares. O repórter Adriano Dolfi acompanhou como foi a despedida do China, como era chamado carinhosamente pelos amigos. Foi sepultado agora há pouco no cemitério da Consolação o corpo do jornalista Juarez Soares. Aos 78 anos, ele lutava contra um câncer e sofreu uma parada cardiorrespiratória na última terça-feira. Com a presença de amigos, ex-jogadores e colegas de profissão, claro, o clima foi de muita tristeza. Ele foi um exemplo para todos nós, um exemplo. Culturalmente, nós não temos nenhum jornalista como o Juarez. hoje, em atividade. E nós vamos sentir muita falta dele. Ele foi uma referência para todos nós e nós estamos muito tristes. Eu não tenho nenhum receio de dizer que o Juarez sempre foi um dos repórteres mais sábios que eu conheci. Ele já deixou muitas lições. Muitos jovens aprenderam com ele, muitos souberam o que era ser perpicaz, o que era ser influente até naquilo que iria fazer. Então, o Juarez Soares deixa todos esses exemplos, exemplos de mais de cinco décadas de trabalho, um homem que passou a ter amigos em todas as redações de São Paulo e foi sempre ético, o que é o principal no meu modo de ver. Juarez Soares deixa cinco filhos e, claro, fica em homenagem também de todos da TV Gazeta para um dos jornalistas esportivos mais importantes da história do Brasil. Bom, o China, só para eu já falei ontem, hoje eu estive lá me despedindo do Juarez e ele sempre terminava o programa lá, recentemente agora no Capital da Bola, na Rádio Capital, voltaremos amanhã com a mesma alegria de sempre. Então, hoje eu estou aqui nessa bancada, hoje estou fazendo o meu trabalho com a mesma alegria de sempre, seguindo o seu ensinamento. Bom descanso, China. Referência, monstro sagrado, eu tive o prazer de começar no jornalismo esportivo trabalhando com o Juarez Soares, junto com o Cajuru, as férias do Cajuru na rádio atual, assim que o Cajuru veio aqui para São Paulo e aprendi muito com o Juarez, uma convivência curta, rápida, mas sigo os ensinamentos do mestre, até hoje. Descanse em paz. Como quem não quer nada, sem grande alarde, o Santos emparelhou com o Palmeiras na liderança da corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas como se diz no mundo do automobilismo, chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. Após a coletiva do Pituca, já de olho no futuro. O jogo mais importante do ano é domingo agora, né? E antes da imprensa sair do CT Repelé para mais um treino fechado, Sampaoli abre as portas para os amiguinhos da árvore e pare no gesto do prof. É a turminha da rua com passe livre aqui dentro. Molecada adotada pelo argentino, recebendo tratamento diferenciado, com direito à preleção e tudo. Que moleza! O baixinho, tô falando do técnico, também dá bola para os grandões que comanda, tipo o Everson, agora goleirão titular que ele mandou trazer lá do Ceará. Quem precisa crescer e reconquistar a confiança do professor é um tal sumido que ainda não disse a que veio. Nenhum gol, nenhuma assistência e muita plata. Custou caro. Você já viu o Cueva aí? O homem voltou? Voltou, o Cueva voltou. Bom para vocês? Bom. Bom para ele? Bom para São Paoli? Para todo mundo, né? Para o Santos. Copa América, dez dias de folga e mais uma escapada. Aí por um enorme bom motivo e da emergencial ao Peru para acompanhar o nascimento prematuro de seu pequeno. E Cueva finalmente reaparece. Grande por aqui a expectativa por algo que pode rolar no fim de semana. Ninguém mandou o Peixe vencer cinco jogos seguidos. Pegar o vácuo, botar de lado e emparelhar com o Parmeira na liderança do Brasileirão. Olha, acho que a gente tem que esquecer o Palmeiras, né? A gente tem que pensar só no Santos. Acho que não tem jogo fácil no Brasileiro, né? A gente vai pegar a equipe do Havaí e assistir alguns jogos deles. É uma equipe boa. Tenho certeza que vai dar muito trabalho para a gente. O Santos tem pela frente dois jogos em casa na Vila Belmiro. Esse domingo, o Havaí. No outro, o Goiás. Enquanto o Porco pega o Vascão do Lucha sábado no Allianz. Encara mata-mata de liberta na terça e de quebra na agenda derby. O Corinthians em Itaquera. Dá para imaginar com essa sequência a essa altura do campeonato. Ninguém à frente do Cés, Pituca. Não, surpreende ninguém, né? O Santos é uma equipe grande, uma equipe que sempre briga lá em cima. A gente está trabalhando para isso, né? Para que no final do ano a gente possa estar ainda brigando pelo título. Se Deus quiser, quem sabe levantar? O caneco. Eu tenho dito aqui que o Palmeiras, para mim, deve bater campeão pelo elenco que tem, por, enfim, por vários itens aí que a gente já sabe sobre a qualidade do elenco do Palmeiras e a minha não aposta no Santos é pela falta de jogadores à disposição do Sampaoli. Porque você seca o Sampaoli. Agora, olha a rodada de final de semana como é que pode ficar. Nesse final de semana o Santos... O senhor seca o Sampaoli. Não, não, não. Não, não é secando. Não, não é secando. Você vai falar. Olha só. A rodada é boa para o Santos. É lógico, Palmeiras e Vasco no sábado. O Lucha contra o Filipão. O Lucha tentando tirar o Vasco do rebaixamento. O Filipão é pressionado e tendo o Libertadores jogo da volta na próxima semana. Um empatezinho normal. E o Santos pega o Havaí morto lá na Vila. Ou seja, já sabendo do resultado do Palmeiras, pode pintar Sampaoli, como diz o mestre, na liderança no final de semana. O problema do Santos é manutenção. Manutenção. Não tem muitos jogadores à disposição. Ele torce contra o Sampaoli só para o Sampaoli não ser confiável. Não é verdade. Tudo bem. Deixa cá. Vira a página. São complô de vocês contra mim. Deixa ele responder. Não segue aí, Sampaoli. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois da boa vitória sobre a Chapecoense, o São Paulo quer manter o embalo e continuar subindo na tabela de classificação. Para isso, a diretoria segue em busca de reforços enquanto o técnico Cuca estuda mudanças no setor ofensivo da equipe. Felipe Esboril tem as notícias do Tricolor. O São Paulo parece estar satisfeito com o elenco que tem. Na quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, o time de Cuca vem em franca ascensão na tabela de classificação. Com a vitória na última segunda-feira, goleada sobre a Chapecoense por 4 a 0 e a equipe ganhando quatro posições na tabela, agora mira a possibilidade de entrar no G4. A única posição que ainda precisa ser reforçada neste elenco é a lateral. Por enquanto, o time só tem um jogador de ofício nesta posição, é Igor Vinícius. A comissão técnica já deu a entender que não gostaria de continuar improvisando Hudson. Então, o jeito é contratar. O São Paulo estaria interessado na contratação de Martim Cáceres. O jogador uruguaio de 32 anos já se desligou da Lásio, mas declarou que tem a intenção de permanecer na Europa, o que teria esfriado o negócio. Mesmo assim, a diretoria do São Paulo segue atenta às oportunidades do mercado. Para o jogo contra o Fluminense, sábado no Maracanã, Cuca pode promover algumas mudanças no time titular. Uma conversa com os jogadores no centro do gramado. Enquanto Pablo segue no departamento médico se recuperando de uma lesão, quem pode estar na mira do técnico Cuca é Alexandre Pato. Até porque Everton e Toró brigam pela mesma posição. Só mesmo durante os treinamentos desta semana iremos desvendar este mistério. E aí? Eu tenho dito aí, agora o Esboril trouxe informação que talvez o São Paulo não queira mais o Hudson na direita, me parece talvez até... Eu tenho informação... Não é que o São Paulo... Ah, o São Paulo talvez não queira, porque o Hudson, não é que ele se recusa a jogar na direita. Ele teria pedido. Ele quer ser volante, se precisar dele na lateral direita, ele joga, mas ele não briga mais pela posição. Eu acho que é um erro Ele abre mão da posição. Acho que é um erro do Hudson. Eu acho que é um erro estratégico. O direito dele, mas um erro estratégico. E audiência qualificada, mandando um abraço aqui para o Celso, para o Silvestre, o nosso Gustavo Villani, grande Guga, global aqui na nossa sintonia, grande menino. Valeu, Guga. Grande abraço, Guga. Joga a luva, goleirão. Mais comentários que chegaram para nós pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos conferir. Temos o Félix. O São Paulo vai chegar e ninguém está apostando nisso. Será mesmo? Não sei. Arley Henrique. O futebol brasileiro feminino tem muito a crescer se deixarem, né? Verdade, concordo. O Délcio, ou Edélcio, com um carrão ali, bela caranga. O Neymar, nunca, mas nunca, chegará a ser eleito o melhor do mundo. Ele não quer, não vai mesmo. Bola tem, mas ele não quer. Eu acho que ele quer. Emerson Piauí, Emerson com H, nunca vi o melhor jogador do Brasil ser tão odiado como o Neymar. Por que será? Não tem ódio. Eu odeio o Neymar. Não tem, não tem ódio. Tem uma cobrança, a gente cobra de quem tem algo a dar. O Neymar tem a dar. O Neymar, ele não tem carisma, ele não tem carisma, ele joga pra caramba, mas ele não é, na minha visão, ele não é um personagem carismático. Não precisa ser carismático, ele precisa entrar em campo, joga bola, joga bola. Eu só cobro do Neymar, joga bola. joga bola. O Neymar não frequenta a minha casa, eu não saio com o Neymar, não paga minhas coisas. Começa também no carismático e é sensacional. Eu só cobro de quem pode dar. Se tem um cara brasileiro que sabe do riscado é ele, mas ele tá preocupado com outras coisas, tá sempre se enroscando. Essa não tem ódio, não tem nada, não tem nada. Eu queria muito que você estivesse jogando bola, Neymar. Só isso. A seleção brasileira, inclusive, agradeceria muito. Você já se conectou com as nossas redes sociais? Ainda não? Então anota aí. Olha só. Facebook, barra Gazeta Esportiva. No Twitter e no Instagram, é arroba Gazeta Esportiva. E tem também o nosso canal do YouTube, youtube.com, barra Gazeta Esportiva. E os vídeos do WhatsApp, comem na tela pra gente. Céus Fardoso, boa tarde pessoal da Gazeta. Estou na Ilha da Prefeitura de Andaluzã, de Mato Grosso do Sul. O melhor setembro para o Palmeiras é o ceifador, o Henrique Dourado. Boa noite, Celso, Garrafa e Alexandre. O melhor centravante é o Borja. Boa noite, bom programa. Itália e Tricolor. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Aqui é o Leandro, que está falando de amparo. E o melhor jogador entre esses três foi o Henrique Dourado. Ele foi muito mais decisivo quando o Palmeiras precisou. Um grande abraço a todos. Aí, viu só, galera? Amparo, interior de São Paulo, ligado no programa Mato Grosso também. Você gostou, né? Rapaz, a vontade. Nossa, poxa vida. Que beleza. Coraçõezinhos nos olhos do Silvestre quando viu essa cena. Escorregou uma lágrima no canto esquerdo desse olho tricolor. Vamos para o resultado final da nossa enquete. Nós perguntamos no começo do programa, né, quem é o melhor centroavante? Borja, Davidson ou Henrique Dourado? E a maioria dos telespectadores votou que é Henrique Dourado com 52% dos votos. É. Viu? Silvestre e garrafa. Isso aí é a rinca flamenguista que entrou na enquete. Tchau pra vocês. E nós ficamos aqui encerrando o Gazeta Esportivo homenageando, sabe quem? É. Vicentico. Vocalista da banda argentina preferida do garrafa Los Fabolosos Cadillacs que completa hoje 55 anos. Los Cadillacs. Música